Você aí que tava maluco esperando novidades do tão esperado Hinokami Chronicles 2, se prepara que esse vídeo vai te deixar doido. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma atualização sobre um dos games mais esperados pela comunidade aí de fãs de jogos de anime, e claro, pela comunidade de fãs de Kimetsu que adorou o primeiro Hinokami. E se você aí jogou o primeiro game, me conta nos comentários com a hashtag Hinokami e me diz quais são as suas expectativas pro segundo jogo. O que vocês estão esperando dele? E claro, muito obrigado a todos os membros do canal pelo apoio de sempre. Se você não faz parte do Discord de membros do canal e ainda não tem o seu nome aparecendo em todos os vídeos aqui no canal, além de ter emojis e selos exclusivos, cara, não perde tempo e clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Bom amigos, pra quem não sabe, em outubro de 2021 nós tivemos o lançamento de um jogo que viria a ser um sucesso completo. Demon Slayer Hinokami Chronicles. Basicamente o Naruto Storm de Kimetsu no Yaiba, né? E dito isso, tinha tudo pra dar certo, como deu certo. Afinal de contas, juntando uma gameplay super divertida, com animações lindas e um modo história muito massa, que representa bem o que aconteceu no anime, o jogo vendeu incríveis 3 milhões de cópias. Ou seja, sucesso, muita grana, muita grana mesmo. Ainda mais porque o jogo veio caro que só desgraça, custando 300 reais e na promoção 150. E assim como todo mundo, eu e vocês notamos que depois de um tempo o game parou de receber atualizações. Nada de mais partes no modo história, como por exemplo a continuação com o Distrito do Entretenimento, o arco da segunda temporada. E muito menos DLCs novas, com personagens novos pra gente jogar, como o Tokito e a Mitsuri, que muito se especulava e teorizava aí pra terceira temporada. Até porque mesmo a gente não tendo o arco da segunda temporada dentro do jogo, a gente recebeu a DLC do Uzui, do Gyutaro, da Daki. Então se esperava o mesmo de Tokito e Mitsuri, só que acabou não acontecendo. Pra vocês terem uma noção, o tempo passou tanto que a gente nem viu. Porque a última DLC de qualquer coisa nova que a gente recebeu no game, foi a DLC do Gyutaro em novembro de 2022. E aliás, em outubro desse ano, o game faz 3 anos já do seu lançamento. Ou seja, se você aí ainda tinha esperanças pra lançamentos de novas DLCs e conteúdo novo, esquece. Não vai rolar. Eu mesmo já vinha dizendo há muito tempo nas lives aqui do canal pra galera que não ia acontecer de ter conteúdo novo no jogo. O jogo já tá abandonado. A chance é quase zero. Então a alternativa pra isso é justamente a novidade que eu vou contar agora pra vocês. Recentemente um insider muito conhecido dentro da comunidade de games de anime, fez uma revelação bombástica no Twitter. Através de um post ele contou que Demon Slayer Hinokami Chronicles 2 tá em desenvolvimento. Ou seja, a sequência do primeiro game tá finalmente sendo produzida. No caso pode até estar sendo produzida já há um bom tempo, a gente não sabe. E se você tá preocupado de ser um insider que veio a revelar essa informação e não uma produtora oficial como a Sega, por exemplo. Eu diria pra você ficar tranquilo. Porque esse cara ele costuma soltar várias bombas de novidades bem antecipadas. Então resumindo, a chance de ser verdade é gigantesca. E em breve a gente até deve ter novas informações sobre o título oficial do game. Nunca se sabe se vai ser de fato Hinokami Chronicles 2 ou se vai ser outra coisa. E caso vocês estejam se perguntando quando que a gente deve ter o lançamento desse game de fato. A verdade é que por mais óbvio que pareça, muita gente não sabe. E desenvolvimento de jogo leva tempo. Ainda mais quando é pra fazer bem feito. Porque pra sair todo bugado é muito fácil. De verdade o meu conselho é, eu não esperaria ver esse jogo lançando antes de 2026. Sendo otimista, fim de 2025. E claro que pra gente ter uma sequência boa do primeiro jogo, precisam rolar algumas melhorias. Porque na boa eu sei que não fui só eu que sofri com o fato da gente não ter 60 FPS pra jogar online. 30 frames no período que a gente tá na indústria dos games, cara, não rola. É uma bizarrice sem tamanho se tratando de um jogo de lutinha que, cara, os milésimos de segundo importam muito. E na boa, a conexão, o ping com esse jogo nunca foi a melhor coisa do mundo. E como eu disse antes pra vocês, seria muito legal a gente finalmente ver a continuação da história do anime dentro do jogo. A segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento, a gente podendo ver de fato a batalha contra o Gyutaro e a Daki. Afinal, os personagens já estão no jogo? O que custa incluir o modo história? E também o arco da Vila dos Ferreiros da terceira temporada, junto aí com o Hantengo e o Gyoko, talvez até chegando como personagens jogáveis também. Mesmo que o Gyoko seja um personagem diferente, dá pra dar um jeito no estilo da gameplay. E imagina só a gente ter o modo história até do treinamento Hashira. Eu acho que poder jogar com todos os Hashira seria o mínimo pra uma sequência aí desse jogo. De qualquer forma, pessoal, eu quero saber o que vocês estão pensando, quais são as suas expectativas pra essa sequência aí, deixem nos comentários. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço até mais e... Falôs!